Peguei uma onda maneira Peguei um saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arrumo as malas e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe O feeling da minha guitarra do 10 E ela tendo a novela no quadro Acho que ninguém me entende Me dizem que eu sou New Wave e demais Eu vou na onda aqui mais longe de me levar Me levar A sua mãe diz que o seu vagabundo E o seu pai é tão esclope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha de lado Eu quero ver na hora do jantar Seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E o dentro dele também vai ser New Wave Filho de popstar, popstar é E vamos todos morar no Hawaii Tocar guitarra às três da manhã E a vizinhança de um cabelo em pé E da maneira que a gente quiser A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão esclope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha de lado Eu quero ver na hora do jantar Seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E o dentro dele também vai ser New Wave Filho de popstar, popstar é E vamos todos morar no Hawaii Tocar guitarra às três da manhã E a vizinhança de um cabelo em pé E da maneira que a gente quiser E a vizinhança de influência Eu soustellen de um sur-cântico E a vizinhança de um bar